O Cartas Amarelas faz sim uma analogia, que geralmente quem parte, deixa uma carta, então é um artefato que faz parte da cena, e a nossa proposta é justamente de ressignificar essa carta, que é deixada como um pré, um antes, que é com frases do bem, não com frases de despedida. A pós-vindição, que seria o Quem Fica, ela é uma pauta importantíssima quando a gente pensa em... Como cuidar dessas pessoas? Como dar acolhimento para essas pessoas? E é isso, dar acolhimento para essas pessoas. É abraçar, é deixar chorar. Tem algo que é muito importante dentro da nossa sociedade, que são os rituais, que são importantes justamente nessa elaboração que a gente vem falando em toda conversa. Que é justamente você ver lá, você receber os seus, te abraçam, fazer todo esse procedimento de despedida, ele é importantíssimo para que você consiga, aos poucos, lidar melhor, não vou falar que é adorpar, não é isso, lidar um pouco melhor com o que está se passando. Tem até algumas culturas, a cultura judaica, ela tem um ritual que quando alguém se vai, e a pessoa que está de luto come um ovo que é colocando para dentro uma vida. E, na verdade, é a nutrição. Eles estão nutrindo aquela pessoa para que ela coma, para que ela tenha força para poder passar por aquele momento. Então, eu vou até... É bonito isso, né? Eu vou pegar isso como analogia e colocar dentro da nossa cultura. O que a gente precisa é olhar para essas pessoas que estão tão confusas, e possivelmente tão culpadas, cheias do que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter dito, o que eu ignorei, o que eu deixei passar. Fica essa sensação de como se pudesse voltar no tempo e mudar. E foi uma escolha da pessoa. Que se ela não se abriu o suficiente, se ela realmente não teve essa troca, se você não conseguiu identificar, não adianta trazer essa culpa depois. É, eu acho que sim. É uma escolha da pessoa. Eu acho que a gente pode dizer que sim, dentro de todas as dificuldades, mas sim, é uma escolha da pessoa. E, de fato, aí é isso. A família vai ficar se martirizando de uma coisa que foi. E a gente precisa olhar para o que está aqui, para os seus, porque quem está aqui é que está sofrendo. Exato. E aí é realmente cuidar, dar acolhimento, apoio. Não julgar, não ficar, mas o que foi, o que aconteceu? Não. E eu acho que também tem uma questão importante aí, porque o luto acaba sendo uma porta de entrada para quem ficou. Quantas histórias você não escutou que, nossa, o senhorzinho faleceu e um mês depois a senhora faleceu de tristeza. Sim. Eu acho, aí é uma opinião minha, que pode estar certa ou errada, mas a tristeza é a depressão, é o lidar com o luto de uma forma tão violenta que acaba te levando junto. Talvez seja uma porta de entrada e esses olhos tenham, sim, que estar voltados, como você disse, é o pós... É um pós... É um... É pós-venção. Pós-venção. Talvez esse pós-venção seja tão importante quanto a prevenção também, porque quem fica precisa desse olhar. Precisa. E também vale o tratamento profissional para poder fazer esse acompanhamento, porque não é fácil. Aliás, o tratamento profissional tem que entrar desde o início de tudo que nós falamos, né? Ah, sim. Ele é a principal ferramenta para isso. A gente vem falando muito sobre falar, sobre conversar, sobre se ouvir, contar a própria narrativa. Tudo isso é importante para o primeiro momento de acolhimento. Mas o tratamento, conseguir lidar médio, longo prazo, é com um profissional de saúde mental. Perfeito. Cartas. Você já escutou... Aliás, o Cartas, ele nasceu com base em alguma experiência pessoal, uma demanda que você identificou em algum amigo. Como que foi o surgimento do Cartas? E aí, em seguida, eu quero saber se você já teve algum relato que te marcou muito dentro do Cartas. Nossa, são tantos. É porque são vários anos, né? O Cartas Amarelas, ele foi fundado em 2018. E aí, eu já falo da primeira pergunta. Ele surgiu dentro da Brasutopia. Brasutopia era uma agência, na verdade, de publicidade e propaganda que trabalhava muito os ESGs. Inclusive, o Cartas, ele é premiado por cinco anos consecutivos pelo selo CESI-ODS, certificado por esse selo, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são as 17 metas, missões, os 17 objetivos para a gente conseguir... Acho que é já ano que vem, 2025, para a gente conseguir cada vez mais melhorar o nosso planeta. Então, a gente tem toda essa certificação que garante também a credibilidade do projeto.